300 plantas que temos aqui no viveiro Jardim do Édil, nós temos aqui a Dracena Fragrance. Ela dá uma flor muito perfumada. Ela também é chamada de Dama da Noite, é uma das espécies chamadas Dama da Noite. Nós vendemos essas mudas pequenas e mede aí 3 por 30 reais. Mas vendemos aí no mínimo 3, ela é usada como cerca-viva e dá um perfume muito grande. Vou mostrar aqui outras ali, fazendo ali tipo uma cerca. Então para todo lado nós temos Dracena Fragrance. Aqui as folhas são um pouco diferentes, na verdade essa aqui está assim porque já era mais velha e sofreu um corte aqui para fazer novas mudas. Ela chega até uns 4 metros de altura, mas muitas pessoas podam ela para ficar em um tamanho baixinho, como essas aqui. São todas podadas. Essa aqui, você vai ver, foi cortada. Mas ela é muito resistente, não morre. Não morre mesmo. Nós vendemos também as estacas dela, sem raiz. Mandamos aí umas 40 dela aí por uns 100 reais, mais o preço do frete, né? E pode enfiar a estaca no chão que isso aqui é 100% de que ela enraiza. Então você pode comprar pelo nosso WhatsApp 13996. 13996. 13996.